Aí o cara sai cedo, né? Tipo, cedo não. Aí carrega, sai cedinho, travessa marginal de boa. Louco pra chegar no meia-oito, pra tomar um banho, comer, pra acelerar e é toda a vida a mesma coisa essa tranqueira aqui na rédea, no começo da rédea. Nunca vi. Tu é doido, moço. Aí o cara vai ver, nunca tem nada pra frente. Só os pés de braga que fica freando e demorando a arrancar e coisarada. Ó o... quem é? Michel. Ó o Michel, ó o Michel. Ó o Johnny. Ai, ai, ai. Tá mostrando o Johnny. Caralho de bobeira. Sou o Johnny moscando na celular. É, 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 é. Tá olhando o endereço da entrega, só pode. Tá meio atrasadinho pra entregar em São Paulo, ó. E uma hora dessa, cinco e meia-oia da tarde, tá meio embalada. Tô doido. Tô bonitão, hein, velcão, engatado na dois eixinha. E aí, jovem, me libera, jovem, que eu quero comer, eu quero tomar um banho. Tô com fome. Tá doido, moço. Tá rapaziada, terminou aqui pra descarregar o carro. Agora é... Uma hora. Esse negócio está a 10 minutos de atrasado. É... Dormi demais. Parei no... Parei no Alpino pra dormir. Parei umas quatro horas da manhã. Aí devia ter as nove. É nove e meia, ó, acho que era nove horas, velho. Aí teve, enchei, enchei a 10 e meia, mas daí eles estavam descarregando o outro caminhão ali, daí no final deu boa. Tinha que descarregava, ó. E aí depois, eu acho que eu vou lá pro pátio, porque eu vou carregar o outro caminhão pra subir pro norte, se não me engano. Parece que a Emily falou isso, que eu ia subir pro norte. Que daí tem que a... vai... Esse caminhão vai ficar pra arrumar o velocímetro, com vontade de gira, tem que fazer os freios da tração, mano. E aí vai ficar fazendo amanhã e daí eu subo pro norte. Subo pro norte. Não queria, né? Subi no outro caminhão, mas agora... Não me governa, né? Fica limitado, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. Esperar o cara tirar a HRzinha, não é pra eu encostar lá. Eu falei que ia tirar. Não é isso, vai tirar. E aí depois, vamos ver se eu vou lá pro Marcio, se eu já vou... Se eu já vou levar o caminhão lá na elétrica, sei lá. Mas eu mando mensagem pra ele, pra ver o que que vai ganhar. O cara vai lá tirar a HRzinha. E eu tô com fome, porque eu não almocei, só tomei o café da manhã. Vou ver se ele tá doido. Valorizada. Temos aí, ó, as botandinhas. Painel diferente, né? Vermelho, as coisinhas de azul passaram pra vermelho. Cê tá doido. Vim fazer uma viagem no 29. No cargo 29, no vermelho. Tentar ser motorista. Era o Lucas da Massena que tava nele, daí ele saiu. E aí eu vim fazer uma viagem aqui, com o Marcio. E aí eu deixei o Fiscão arrumando aquelas coisinhas que eu tinha falado de arrumar. E aí o Marcio pediu pra me subir nesse aqui. Ai, meu Deus. Libera, caçando, né? Já não vou conseguir se passar. Já eu tô indo pro Papucarana. Carregado de farinha aí. Farinha batida. Eu tô chegando na Serra do Carregado aqui. O serrinho aqui nunca chega. Meu Deus do céu, moço. Olha, eu tenho pavor de vir pra esse norte aqui. Pavor, pavor de, olha, não rende viagem, cara. Não rende, não rende, não rende, não rende. Parei ali no Embaú. Um pouquinho antes de chegar no Embaú ali. Era uma hora da manhã. Uma e meia, eu acho que era. Era quase uma e meia. Pra dormir um soninho. E aí dormir até umas três horas. E tem umas três horas e... E vim, agora é... Quatro e meia, ó. Quatro e trinta e seis. E de lá... Da onde eu dormi lá do Embaú, até a Fucarana, dá 150 km. E eu já andei uma hora. E eu não fiz 60 km ainda, cara. Você tá louco. Tu é louco. O troço não rende, não rende, não rende. Estrada muito pesada. Daí eu tô pesado também, 18 mil quilos. Olha aí, patabana. Ô, Dave, pra cá. Então, eu ia chegar ali de certo, mas seis horas da manhã... É tudo na mão ainda, descarga. Mas a sorte que é rapidinho. De certo é umas nove horas da manhã, eu tô vazio. E esse carro é alguma coisa, não vai pra casa. Amanhã é sexta-feira. Cestou. Cestou, mas não cestaremos. Cê é louco, rapaziada. Dá uma ligada nessa tempestade, nesse temporal, sei lá. Olha isso. Parece que dia é de noite, velho. Tem um escuro que tá. Tá doido, moço. Que hora é, ó, 11 horas. Foca, foca, foca. Ó, 11 horas da manhã. Parece de tardezinha, final da tarde, ó. Celo. Tá temendo. Carro vazio, termino de carregar. Carregar um leite lá no Lobato. E mais tarde estaremos lá, indo para casa. Descarregar em Araucária. em Araucária, em Araucária City. Uma entrega só. Ai, ai, ai. Deu boa ali, descarreguei cedinho ali, era nove e meia da manhã, tava vazio. Aí, tem um menino doce jogando lá no Lobato pra descarregar. Descarregar e... Descarregar não. Carregar e... Descarregar amanhã e carregar amanhã, e do Marcio falou. Cê é louco. Não querendo dormir a noite toda. Queria dormir a noite toda, não vai dar. Me lasquei. Mas tá bom. Vou dar um perdido. Olha o ventão. Meu Deus. Que temporal é esse, moço? Quando vamos perdido no Marcio, eu dormi a noite toda, acordar amanhã, nove horas da manhã. Eles me matam. Marquei pra lá onde eu vou, lá em Ombado esteja, e não deixo chovendo. Não deixo chovendo. Mas do pemãan.